Um ladrão se deu mal ao saltar uma lotérica em João Pessoa. Depois de discutir com as funcionárias, o homem tenta pegar o dinheiro que está sobre o balcão. As cinco mulheres que estavam no caixa partem para cima do assaltante que estava desarmado. Com socos, chutes e até um mata-leão, elas conseguem render o criminoso que acabou preso.